Doutor, minha filha faleceu e eu não tive acesso ao laudo médico. Como é que eu faço para ter acesso a essa perícia do que houve com a minha filha? Bom, é muito comum isso em crimes culposos, em que a gente busca aí uma responsabilização dos médicos por eventual erro médico. Como que você vai ter acesso a esse laudo? O hospital é obrigado a te fornecer todo o prontuário médico de tudo o que aconteceu com sua filha. Se o hospital negar isso de forma administrativa, vai lá, conversa no protocolo do hospital, na administração, pede e se eles negarem, aí você pode entrar ou com a habeas data, que é o direito de informação, ou com uma ação de exibição de documentos, que talvez seja o mais indicado e pede ainda uma multa diária, caso eles não cumpram essa entrega. entregando os documentos, você vai poder, então, analisar as provas que você tem ali em mãos e, eventualmente, entrar com um pedido no Ministério Público para que seja apurado criminalmente e também com uma ação de indenização contra o hospital, contra o médico, contra quem estiver ali no prontuário médico, quem tiver cometido algum deslize, algum erro, alguma culpa. uma ação com negligência e lamento muito pela perda da sua filha. Nenhum pai deveria viver mais que um filho.